E aí rapaziada, seta botas, boas voltas na área Vamos conversar um pouquinho sobre 350e Está indo para fazer um vídeo Parar um pouquinho mais desses primeiros dias com a scooter Aí no painel você já consegue ver o sistema espelhando com o Waze Lembrando que para espelhar realmente a tela do celular tem que ficar aberta Então você vira o celular, pode baixar o brilho Deixa conectado no carregador aqui dentro do suporte Você consegue utilizar sem maiores problemas E o bom é que o celular fica guardadinho Então você não corre risco nenhum E dá para compartilhar qualquer coisa que você tenha no celular Até mesmo um vídeo se quiser deixar rolando Mas não tem som Algumas pessoas perguntaram, sai som na tela? Não, essa tela não tem som Então vai fazer o som no próprio celular Como o celular está aberto, se você deixar no volume alto Difícilmente vai ouvir porque está dentro do suporte ali Mas vamos seguindo aqui Vou parar ali na frente e a gente vai falar um pouquinho 9 graus agora em Curitiba Só ativar aqui o aquecedor de manopla E dá para andar de boa com ela Beleza? Segue a gente aí Curte o vídeo e a gente vai se falando Valeu! E aí pessoal, como é que vocês estão? Senta a bota Duas rodas na área Olha ela aí Uma semaninha cabrava Ficou mais guardada essa semana Estava olhando aqui Ainda tem até uns detalhezinhos para tirar dela De proteção Que eu acabei não tirando Mostrando um pouquinho dos detalhes dela Ela tem aquele Polio de gato lateral aqui Disco de freio Com um sisteminha bom Freio ainda está Meio borrachudo Como eu falei no outro vídeo Aqui o LED dela DRL E aí aqui um pouquinho mais Os detalhes dela Braseirinha Essa semana já saiu O DUT CATE Como queiram chamar Saiu essa semana Saiu na quarta-feira Antes do feriado Segunda-feira eu já agendei Para levar no DETRAN Para fazer O emplacamento dela E a moto é Realmente tudo aquilo Que falaram Deixa eu tirar aqui também Esse preto fosco é muito bonito Quem não gosta do fosco Acho que o fosco é difícil de manter Se tiver cuidado E usar o produtinho correto Cara Cara isso aqui é vida Olhazinha aí Na posição mais alta Se você quiser mudar Aí você tem aqui os comandos O controle Vamos falar um pouquinho Desse joystick Que tem aqui Como o meu filho disse Está parecendo um controle Do Xbox Então você tem aqui O controle De subida e descida Aqui você tem Os ajustes aqui Então você consegue ver aqui Quanto que ainda dá Para rodar Com o tanque atual 62 km rodada Pouca coisa ainda Manutenção daqui 930 km Média de velocidade Andando de boa 3.9 para 100 litros Que dá em média Uns quase 26 km Por enquanto Então Estou andando mais No modo eco Aqui também você tem O botão aqui Ele muda ali Do S Do Sport Para o eco Quando você passa De 6 mil giros Ele ativa Automaticamente O modo Sport Então aqui você tem Essas informações E aí você tem O botão de 7 Onde você vai Entrar aqui Nas configurações Da moto Onde você vai Conseguir mudar Aqui Está no modo race Aí você consegue Mudar Conexão Você pode fazer A conexão Para parear Aqui a tela dela Você vem aqui Lê o QR Code Do celular E ele vai Espelhar A moto O display Você pode deixar No automático Ou você pode Deixar no alto brilho No modo escuro Aí ele fica Fica já no escuro Normal Ou você Muda Deixa no automático Eu tenho deixado No automático Porque eu acho Que ele funciona melhor Aí você escolhe Aqui o modo Que você quer Deixar em si Aqui O brilho da tela Então você também Pode deixar no alto Ou você Pode vir aqui E alterando Deixando até o 5 Eu tenho deixado No alto também A conexão bluetooth Eu ainda não entendi Mas acho que é Para você ver As configurações Da moto em si Pelo celular Acredito eu É um comunicador Um pareamento Aqui você tem As informações Da moto Temperatura Do pneu Dianteira Pressão Do pneu Fica um pouco Ele já sai E aí você consegue Ver as informações Aqui Você consegue Resetar Essa informação Do PSI Você quer deixar Em KPA Ou em BAR No caso Aqui a gente Deixa em PSI Aqui você consegue Recalcular Se você quiser Aí depois Você vem aqui Return Controle de tração Relógio Km horário Ou por milhas Inglês Ou mandarim Como o meu mandarim Não está tão bom Assim Eu deixo no inglês E aqui Para onde você Verificar as versões As informações Da moto Então você consegue Fazer Todas as configurações Dela aqui Também pelo celular E aqui O modo Você quer Aqui alterar O casual Aí ele já muda Para essa tela Aqui Aí você pode Mudar novamente É o street O simples Que é esse modelo Que ele dá O trip O average E aqui A quantidade De litros A cada 100 km Modo eco O odômetro Contagiro E a velocidade Aí você tem O modo race Eu gosto Desse modelo Aqui Aí você tem O casual É esse aqui Deixa eu mudar Novamente Street Muito simples Muito simples Então esses modelos Que você tem Aqui E o street Aqui que eu acabei Não colocando Que é esse aqui Eu particularmente Não achei Tão legal Esse modelo Mas também Você consegue Trabalhar Dessa forma Dessa forma Dessa forma aqui O que mais Aqui você tem Aqui é para você Ligar o farol dela Desligado Ligado Eu não sei se ele liga Com ela desligada Ele não liga Deixa eu ligar a moto Aqui Aí você consegue Chave corta corrente Segurou o freio Ela liga Agora ele já vai Vai estar com o farol Ligado aqui Aí você tem O lampejador Aqui Que está aqui Nesse ponto Aqui Aí você Tem o lampejador E aqui Você tem o farol alto E aí ele deixa As três colunas Acesas Dela Detalhe que ela tem Toda vez que Ela está no cavalete Mas se eu baixar O pezinho aqui Ele desliga ela Então ela já tem Essa segurança Fechou o cavalete Ele vai Desligar a moto Então Corta corrente Eco O esporte Conforme eu comentei Aqui é para ligar E desligar a moto Aqui você abre A tampa do reservatório Para abrir o banco E aí que o banco O pessoal tinha me perguntado E aí Rafael Cabe dois capacetes Não cabe Shark escamoteável Está aberto O escamoteável Sessenta Forrinho Tudo certinho Um divisor aqui E aqui E aqui Cabe um fechado Eu acho que não cabe Nem um cinquenta e seis Fechado Cabe Esse aqui é um sessenta Aberto E ele cabe Tranquilamente Ele aqui E aí você consegue Fechar aqui E aí você trava Ela aqui A parte da alça do garupa Que eu já havia comentado Você vê que é uma plataforma Bem legal Minha esposa gostou bastante Bem espaçosa Suspensão Patroa gostou Ela achou mais confortável Que da X-Max Ela tem nível de ajuste Também Eu não cheguei a ver Qual nível que está Deve ter vindo do de fábrica E eu não mexi Mas eu achei ela Bem confortável Eu acho que ela lê Bem melhor Principalmente As imperfeições de pista E a própria lombada Aquela Faixa de pedestre elevada Aí você tem aqui O Aquecedor de manopla Cara Isso aqui é vida Aqui em Curitiba Nem se fala O protetor de mãos Aqui Gostei muito Da posição Desse espelho A forma que ele fica Aqui Você vê que ele fica Se você olhar aqui Ele fica dentro da moto Então é bem legal Isso daqui O freio de mão Você puxa Você tem aqui Três níveis aqui Acionado Quando você vai sair Você aperta Ele já libera Ela sozinha O pisca-alerta em si Você tem aqui Os repetidores Frontais Agora o repetidor A seta traseira É algo A parte Dessa moto Os caras aqui Têm que colocar Como acessório No X-Max Vamos mandar fazer Uma adaptação Ela já vem Com isso daqui Ela já vem Com o forro Do baú Já vem com Protetor de punho Aquecedor de manopla Cara Dois porta-bagageiro Enorme Né Esse daqui Só é aberto com a chave Cabinho USB Aqui dentro Cabo C Pra você colocar E o de carregador De bateria Assim Eu achei ela De saída Deixa eu Desligar ela aqui Buzina boa A seta Tem um barulhinho Também Vocês conseguem ouvir Aqui Então dificilmente Você vai esquecer Ela ligada Eu acho que Se eles colocaram Tanta tecnologia Podiam ter colocado Pra desligar sozinho O repetidor de seta Também Né E aqui O alarme dela Quando você desliga ela É bem alto Quando você desliga ela Aqui você tem O outro Porta-treco Aqui Eu tô deixando O meu tag Pra acessar O condomínio lá Então funciona Direitinho também A bolha Tá numa posição Bem legal Tem um metro e oitenta e um Eu vejo que ela joga Bem em cima da cabeça Então Funciona muito bem Porém tem um detalhe Né Falando sobre a questão Da bolha Eu vou Subir na Na scooter aqui Ela fica numa posição Que era uma coisa Que assim É questão de costume Tá É Me incomodava um pouco Também na X-Max Que ela fica bem Na linha dos olhos Aqui Então às vezes Pra você olhar Principalmente de dia É tão tranquilo Mas à noite Dá aquela diferença Sabe Aí eu prefiro Deixar ela Na posição baixa Deixa eu ligar ela aqui Aí liberou Então aqui Você já trabalha Numa posição Mais livre Então assim Deixar Ligado Deixar alta Mas quando você Estiver na estrada Dá pra usar Ela nessa condição Na cidade De boa também Eu acho que Melhora o campo De visão É uma opinião Particular minha Em relação a isso Daí Como eu comentei De saída Eu acho que ela sai Bem mais rápida Do que a X-Max A X-Max Dava aquela Ela demorava Pra tomar um fôlego E sair E ela sai Bem mais Bem mais espertinha Não fiz top speed Fiz uma aceleradinha Agora aqui Vou colocar esse vídeo Aqui no junto Aqui Que eu não quero forçar Eu vou deixar Passar mais alguns Km Não estou passando De 6 mil giros Por enquanto Mas a moto É sensacional É aquela scooter Que tudo É aquilo que Todo blogueiro falou Ela tem tudo aquilo Que a gente queria Que a X-Max Tivesse O único ponto É essa questão Do banco Que você não consegue Colocar dois fechados Você consegue Colocar um fechado E um aberto Aí o que eu já até Comprei no Ali Um suporte original Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Tá vendo aqui Ele tem uns parafusos Aqui Aqui você coloca O suporte dele Ele encaixa Aqui por baixo E aqui você tira Essa tampa Dá pra tirar aqui Eu não vou conseguir Fazer isso com a mão E aí aqui tem um local Pra você também Colocar uma pecinha E o parafuso E vem o suporte original No AliExpress Tem O suporte original Tem uns paralelos também Eu particularmente Não gostei Optei em pegar o original Teve gente que já recebeu Chegou bem rápido Aqui em Curitiba Valeu Renan Até pela dica Fica aí O agradecimento Peneuzinho É um pneu bom Mas confesso Que eu sou Um Um fã Assíduo Do City Grip 2 Mais pra frente Provavelmente Eu deva Trocar Vamos gastar Esse aqui primeiro Vamos ver Como é que ele funciona Na chuva Tudo Eu não tô sentindo Aquelas Espalhamento Imperfeições De faixa De tudo Que é aquele O pneu original Da X-Max W Então Eu acredito Que Funcione bem Se você ver na chuva Como é que ele vai funcionar Detalhezinho Aqui Os ondes Também Os ondes E eu vou fazer isso Também Beleza Valeu pessoal Se puder Se você assistiu Até aqui Peço que dê seu joinha E se possível Inscrever no canal Dá aquela fortalecida Pra gente Aqui é raiz A gente A gente não tem Muito fricote Não Sem cortes É direto E eu espero Que vocês Possem dar minhas opiniões E a gente Tá aqui Mais pra Compartilhar Informações Trocar experiência A gente já tá Com um grupo No Whatsapp A gente tem um grupo No Facebook Qualquer coisa Pede o link Pra gente Beleza Valeu pessoal Tô faltando De eu mostrar Então você tá Aqui na tela Você vem aqui No No modo Tem os displays Aí você vai vir aqui Em Conexão Aqui ó Ele vai abrir aqui O Em QI Coach Aí você vai tá já Com o aplicativo aberto Aí você vem aqui Coloca em Connect Device Aí ele já Conectou Foi rapidinho Nem precisei Aqui ele já leu Antes de mim Aqui ó É a navegação dele Tá Que é o que vem Com o aplicativo dele Só que acontece Se você quiser Pesquisar Aqui ó Navegação Se eu quiser Colocar o endereço Aqui ó Deixa eu baixar Aqui isso aí Da claridade Pra vocês verem Esse ele vai abrir Esse ele vai abrir aqui ó Ele vai Aí você pode bloquear a tela Deixa eu voltar aqui Aí você volta aqui E aí você vem Em espelhamento de tela Iniciar transmissão E aí o que que ele vai fazer ó Ele vai transmitir A tela do celular Então ele já tá no modo ali ó Você fecha Você consegue ver as suas coisas Do celular Você vai lá Conecta O Waze E aí você vira a tela E ele vai ficar conectado A única questão Que você vai ter que deixar O celular ligado E aí você coloca ali No suporte ali dentro Com ligado no cabo E deixa Agora se você vier aqui No celular ó E bloquear ele O que que vai acontecer Olha lá Tá vendo Ele Ele acaba Fechando a tela Beleza Vou colocar a câmera aqui Não sei se vai pegar legal Mas vou mostrar aqui A plataforma né Você tem a plataforma normal Aqui pra usar Eu particularmente Aqui é aquela posição Sentadinha né Pra você usar É bem bacana Tá uns 43, 44 Mas o diferente dela Pra X-Max É isso aqui ó Cabe meu pé inteiro aqui ó E essa posição É a mais adequada Pra pilotar ela Pelo menos Na minha opinião Eu acho que você tem ela mais Em uma condição melhor Pra andar com o toque Aqui nessa posição Entendeu Então eu tô curtindo Bastante usar ela Aqui Eu até estranho Quando eu coloco o pé Aqui pra baixo Eu tenho que trazer O pé mais pra trás Aqui né Mas trabalha bem Mas sinceramente Dá pra dar forma aqui ó Na X-Max Você ficava muito dobrado O joelho Como se você tivesse Com as pernas levantadas E não cabia meu pé inteiro Essa aqui Cabe o pé inteiro Fica bem bacana Tá bom? Tá bom Obrigado Tchau Obrigado.